O vídeo que tu vai assistir agora é de um cara que foi assaltar, fazer um assalto em um veículo e esse veículo saiu acelerando no Rio de Janeiro, isso, acelerando e ele foi pendurado, gente, ele foi pendurado na porta gente, em alta velocidade, tinha alguém filmando, dizendo ele nunca mais vai assaltar, ele nunca mais vai assaltar enfim, veja o vídeo e me conta o que tu tá achando dessa situação, gente, olha o pé dele encostou no asfalto a outra perna ele pendurou no retrovisor e foi uma, cara, que situação, vale a pena? mas enfim, drogado nem sabe o que faz, bêbado também não, tá na vibe da droga ali, né, tá sobre o efeito dessa mardita aí fica com o vídeo que eu vou colocar agora pra vocês, deixa o teu comentário, tá? tô vendo aí? Vale a pena, vale a pena esse mundo, gente, por favor, vale a pena esse mundo a gente já morre tão fácil, gente, é igual uma casca de ovo, qualquer coisa a gente tá morrendo imagina uma pessoa dessa pendurada no veículo, meu Deus não vale a pena essa vida, não escolhe essa vida maldita, gente isso aconteceu no Rio de Janeiro, é porque eu não posso reproduzir o áudio da pessoa que tá falando no fundo que tá gravando, gente, não vale a pena essa vida, gente se fosse meu filho eu daria uma sova de cabaça, gente, ele nem estaria aí pra começar se fosse meu filho ele nem estaria aí tenho dois homens criados olha, olha, olha a situação da criatura olha o pé dele rasgando no asfalto rasgou o pé dele no asfalto igual o Homem-Aranha tomara que aprenda a lição, jovem se você estiver vivo em algum lugar por aí olha o pé